Já agradecia aos que estão aqui na mesa, mas o faço mais uma vez. Agradeço a todas e todos aqui presentes. É impressionante como a maioria é de mulheres. Eu não me surpreendo porque já tenho algum tempo de trabalho de vida parlamentar e tenho lidado sempre com essa situação. Naquilo que diz respeito à criança, as mulheres estão sempre mais presentes. E eu quero, com isso, justificar também a realização desse debate de hoje. Ele se dá justamente para que nós possamos passar para a população que nos assiste através da TV Senado, dos órgãos de comunicação da Casa, através daqueles senadores que participam desse debate, para que nos informemos com os especialistas a respeito daquilo que é a nossa obrigação debater e discutir, que são as políticas públicas do governo ou do país. E, nesse sentido, fica muito claro, na minha opinião, que a política é essencial que nós nos voltemos para a população mais vulnerável, que o país possa ter este centro de atuação. E, nesta circunstância, fazer a conclusão que a Unicef, que é um grande parceiro, no caso da minha atuação política, que atuo, vinculando muito o meu mandato às causas da criança, adolescência, juventude, a compreensão que já tivemos há alguns anos de que tratar da criança é também, e principalmente, antes de tudo, tratar da família. Quando falamos que há uma alimentação mágica ou uma alimentação indispensável para a saúde, o desenvolvimento do cérebro ou do desenvolvimento físico, emocional, mental das crianças, que é o leite materno, é preciso dizer, portanto, que é necessário garantir a boa alimentação à mãe, alimentação saudável às mães dessa criança. E, para isso, é preciso, portanto, ter políticas públicas que deem a possibilidade desta mãe estar bem alimentada. Quando tratamos da saúde na primeira infância e da saúde, da formação emocional do zero aos três anos de idade, é preciso dizer, como política pública, que é indispensável uma política de creche para permitir que as crianças possam ser assistidas e com a possibilidade de suas mães trabalharem, mas também incluir um atendimento às famílias para que as avós, que eventualmente já não trabalham, ainda tiveram a sua atividade todas no trabalho doméstico, que possam dar àquela família, àquela criança inicial, atenção e assistência que as mães não podem dar pela sua inserção no mercado de trabalho. É preciso, portanto, buscar acompanhar a política de atendimento em creches, em que situação se encontra no Brasil, garantindo que os municípios possam não apenas receber a creche, mas receber recursos para a sua manutenção permanente. Nós vivemos no Brasil hoje uma dificuldade com a concentração de recursos das receitas no governo federal. Nós temos os municípios com grande dificuldade de manutenção das creches. E alguns municípios, alguns prefeitos, que já dizem assim, não, não queremos a creche, porque vão receber a creche, o local físico, mas não vão ter os recursos para a manutenção dos profissionais, da equipe interdisciplinar, que possa garantir a manutenção dessas creches. Portanto, se trata da construção e do acompanhamento de toda uma política pública que se relaciona com a saúde e com a educação em nosso país. Portanto, ela nasce interdisciplinar e que é indispensável para que a gente possa ter amanhã os resultados da criança de 6 a 8 anos, com condição de aprendizado para alfabetizar-se na idade certa, e daí por diante, os outros desafios que a educação pública em nosso país tem a desenvolver.